Se você colocar outro, você vai fazer outra bolha Então aqui ó Não, eu vou continuar comendo tudo A loguinha aqui ó Essa aí é a... É a melhor pareta, é Por enquanto eu sei que agora Se o outro eu estiver fazendo com essa vareta aqui Ela vai ficar nesse padrão, tá ligado? Aí depois disso eu vou passar Aí eu vou passando para as próximas Esse macete de esquentar só a parede do cubo Que vai ser completado Que é esquentinho e deformar muito Para colocar no outro material Isso Só isso Porque ali o cubo vai ser sempre fora E aí também você não pode colocar muito Não Você vai talvez possível ver se você não Não, por causa do tipo assim Como eu dou esticadinha e depois eu venho ajustando Se eu fizer muito complicado Mas o que você faz dessa? Tem que esquentar lá todo Vai dar ruim Aí eu faço um pedacinho pequeno Para ela sair do mano Bem retinha, cara Essa que foi a grande sacada Porque quando você gabarita Todo mundo já tinha No Brasil o piteiro Trabalhada só que tudo mais grossa, tá ligado? Porque a galera fazia de uma vez só Quem fazia Tinha um mano só que fazia Daí a inovação foi isso, mano Eu chegar com as piteiras Trabalhadas que nem a do mano Não que nem a do mano Mas tão trabalhadas quanto as dele Só que em 6 milímetros E 7 milímetros Ele só faz assim De 9 Todo mundo que fuma Fazia de 9 milímetros E Finger noым E emigância N PCB Deixado